Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Patrick, esse vídeo aqui vai ser lançado tanto no canal Forster.br quanto no canal PGS Iron Games, é o jogo do State of Decay 2. A gente adquiriu esse jogo faz um pouquinho de tempo, acho que esse ano aqui. É um jogo de sobrevivência zumbi, no mundo pós-apocalíptico. É um jogo bem legal, é um dos melhores jogos de zumbi que eu considero. E a gente vai começar com vocês o início da história aqui pessoal, vamos ver quanto tempo a gente vai conseguir fazer. Esse jogo é bem pesadinho, está fazendo junto com o OBS aqui. E a gente vai ver como vai se comportar o jogo junto com o OBS e junto aqui com o programa de gravação. É, junto com o OBS não né, junto com o outro software de gravação, porque o OBS, belezão, acabou dando problema né. Vai variar, só dá problema com aquela porcaria. Então vamos lá, vamos começar aqui então, a nossa jogatina, a nossa gameplay. Vou só sair aqui para o jogo, aí, aqui no jogo agora. E vamos lá. Eu já tenho, já zerei o jogo uma vez né. Jogamos aí o Letal também, estávamos jogando o Letal. E agora a gente vai jogar, é, uma, vamos começar um início com vocês, o início da gameplay desse jogo. Começando bem no comecinho lá, sem nada, sem comunidade, sem nada. Eu escolhi uma outra comunidade, só tem uma comunidade também, praticamente né. Eu, que eu mantive, as outras eu apaguei. As outras eu apaguei para poder ter espaço. Então vamos lá. Tem aqui, continuar o jogo. E gerenciar comunidades. As comunidades, eu estou todas apagando, só tem uma, acho, para essa comunidade. Torcei para ter só uma né, porque... Eu, eu apaguei né, agora para você ver se apagou. Vamos lá. É, está tudo vazio. Vamos escolher essa daqui. A última que eu joguei, depois de eu zerar tudo Letal, zerar tudo, sobrou só essa aqui ó. 53 dias. Ela está no normal, ainda comecei a jogar no normal, dá uma treinada no normal. E depois eu estava jogando no Letal, zerei na Letal também. E agora a gente vai jogar, vou jogar no normal pessoal, não vou jogar Letal. Vou mostrar para vocês, como é que é o jogo. Então está lá, jogar o tutorial. Vamos jogar assim. Jogar o tutorial. Jogar o tutorial novamente. Para vocês verem como é o tutorial também. Ali eu vou deixar padrão, está vendo? São vários níveis de dificuldade. A verde, que é a mais fácil de tudo, que é o Easy. Ali o normal, o terror, o pesadeiro e o letal, que é a última lá. Para você chegar na Letal, logicamente você vai ter que jogar as outras, para você treinar. Eu sempre joguei no difícil. Eu não vou jogar no terror, poderia começar no terror também. Eu sempre joguei no Heart, o primeiro dos jogos. Como tem muito jogo que eu estou apanhando ainda para aprender direito, como é que faz, eu não vou. Ficar jogando. Eu quero que vocês entendam como é que é o funcionamento do jogo. Bem legal ali no padrão mesmo, no normal. Porque fica mais fácil de explicar. Então eu acho que ficar jogando numa dificuldade mais difícil. A hora que eu estiver ali com mais consistência, né? No jogo eu vou trazer no difícil um pouco. Depois eu vou mudando. Conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai mudando. Eu não consegui, meu jogo não recebeu a atualização 36.1. Eu abri a beta, não sei se é por causa disso que aconteceu isso, mas vamos lá. A besta de caça e a besta de atirador de elite X2 são tão poderosas que suas frechas podem até perfurar múltiplos inimigos. Pessoal, para jogar no jogo eu recomendo o uso de bestas. O uso de bestas ela não faz barulho, né? Ela não faz barulho, então ela é uma das melhores armas do jogo é a besta. Para matar núcleo, pessoal, recomendo que vocês usem ou mina se vocês tiverem. Mina, aquela remota, né? Que você instala duas ali no chão, às vezes você já consegue destruir o núcleo. Porém, vai atrair um monte de inimigo. Para destruir grupos rivais, você pode estar virando com o carro em volta e buzinando. Para atrair ali os zumbis para dentro dessa casa dos inimigos, dos hostis que falam. Mas isso daí não é recomendado no letal. No letal não façam isso, porque você vai ficar complicado. A menos que você tenha muita segurança para fazer. Você virando com o carro em volta, pode até ser. Mas com mina no núcleo, no letal, não é recomendado. Tem que falar que aparece selvagem. Selvagem no letal aparece a maioria das vezes quatro. Quatro pessoas. É, quatro pessoas. Quatro bichos lá. Aí você, sei lá, se você dormir no jogo, você morre. Que é perdendo o personagem, né? Caridade. Fornecido e xerife. Ah, depois que eu fechei, pessoal. Eu peguei ali, né, no normal. A primeira vez que eu fechei foi no normal. É que o letal, cara. Eu fechei e dei um bug, parece. Eu não sei que caca que aconteceu lá. Eu acabei ficando sem um cartão. Eu não entendi. Dei um bug. Eu precisei resetar o save de novo, voltar de novo. E mesmo assim não resolviu. É um bug depois da atualização que teve de 35. Depois ele voltou pra 36. Depois ele foi pra 36. Tanto que agora eu tô sem a atualização de novo. Não sei se é porque... Ah, sei lá o que aconteceu, cara. Mas nem sei. O jogo é muito bom, mas teoria que é muito bug, cara. Aí ferra, gente. Então vamos lá. Receba um monte de pilhagem de alta qualidade. Eu queria jogar sem nada, cara. Acho que não tem como jogar sem nada, né? Ah, vamos lá, velho. Não tem como jogar sem nada. Eu queria jogar sem essa carta aí, cara. Fornece, por negociante, legado, zona padrão. Não tem como, tá vendo? Acho que não tem como jogar sem nada. Eu tenho que jogar com isso aí, mesmo. Olha lá. Tem os grupos que você pode escolher aqui no começo. Tá vendo? Ali o negócio ficou bem em cima, cara. O negócio ficou bem em cima ali o nosso... Queridão ali. É um negócio que marca ali a temperatura nossa. Meses depois do apocalipse, você retoma contato com seu irmão. Os irmãos rabugentos, né? Desde então, vocês dois conseguiram superar os zumbis e a fome. Mas agora os suplementos estão acabando. Por sorte, seu irmão ficou sabendo de um campo de refugiados do exército. Onde vocês esperam encontrar comida e abrigo. Desde que se lembra de compartilhar como sua mãe ensinou. Aí tem lá as habilidades deles, né? Quem ali é Laqueta e o Ali. Nossa, mudou o nome dos caras, cara? Mudou o nome. Eu entrei e mudou o nome. Laqueta Pollock. Fazia caminhadas. Fez viagens de carros malucas. Ali. Ali Pollock. Ali parece o Ali lá do... Daquele seriado do Milagre. Nome? Morava no deserto. Sobreviveu em um trem. Amigo confiável. Aí tem ali. A Laqueta, ela tem ali. Cardíaca. Ali ela tem cinco estrelas de cardíaca. Inteligência, ela tem quatro. Luta, ela não tem nada. Zero nada. Ela era boa de luta. Agora não tem mais. Tiro, ela tem uma estrela. E o Ali, ela tem ali. Cardíaca, zero estrela. Inteligência. Inteligência, ele tem uma. Luta, ela também não tem nada. Tiro, zero. E mecânica, né? Três estrelas. Eu recomendo vocês pegarem o mecânico no início, pessoal. Importante o mecânico. Então vamos ver o que a gente vai escolher aqui, né? Outro grupo. Temos ali. Velhos Amigos, o nome. Velhos Amigos. Você salva a pele do seu amigo mais antigo, desde o ensino fundamental. Mas, mesmo tendo bastante certeza de que ele não causou o Apocalipse, ele também não ajudou em nada desde que começou. Por sorte, um campo de refugiados do Exército adiante promete. Segurança. Acabei ficando com a garganta unha. Eu ligo o ventilador e ficou ruim. É uma refeição quente. O tempo está passando. E seu amigo só pronto. O primeiro aqui é o Mark, né? O Mark Chen. Campeão de Halo. Olha, esse é bom, hein? Tem erupções cutâneas. É jogador de videogame, né? Pra agora. E o Kim. O Daryl... Como é o nome, né? Daryl... 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 Não é. Daryl... Daryl... Depois, trabalhador do colarinho azul, parte da patrulha do bairro, grande potencial. Cardíaco ali, tem nenhuma estrela inteligente, ele tem cinco estrelas. Luta, ele tem quatro estrelas. Tiro, ele não tem nenhuma. E serviços públicos. Ele é bom de relações públicas, pessoal. Ele seria bom ali pra poder fazer a parte da energia elétrica nossa, do nosso acampamento. E também ali, serviços públicos, ele vai fazer, né? Ele vai fazer tudo o que tiver dentro dessa área de serviços públicos. Serviços públicos, instalação de energia elétrica, tudo que tiver relacionado, se tiver instalação de água. Ele vai ver, vamos ver as atribuições dele, né? Logicamente. Temos ali o término perpétuo. Você e sua... Pra variar, né? Você e sua companheira, vou ler assim, estiveram juntas e separadas pelo menos dez vezes ao longo dos anos. Mas não importa como seja o término, você sempre consegue reacender o seu fogo. As coisas estavam indo muito bem até que os zumbis dominaram tudo. Ao se aproximarem de um campo de refugiados do exército, procurando comida, vocês enxergaram outra possibilidade. Pelo menos até a próxima briga. Dakota Harrison, que é a primeira, né? Trabalhava em um matadouro, pronta para tudo. Cardíaca, ela tem cinco estrelas. Inteligência, ela tem duas. A luta, ela tem três. E o tiro, ela tem uma. Azoi, não. Especializada em química, pequena, quando era criança. Cardíaca, zero. Inteligência, zero. Luta, zero. Tiro, uma. E química, três. Aí tem isso daí, o casal em comum. Se não fosse pelos zumbis, vocês nunca teriam encontrado amor. Vocês dois se encontraram na floresta sobreviventes de um mundo diferente, sem ter para onde voltar. Apesar de seus caminhos nunca terem se cruzado de outra forma, agora vocês são inseparáveis. Enquanto se aproximam de um campo de refugiados do exército, vocês torcem para que o mesmo apocalipse que os uniu não os separe. O Garrett, né? O começo ali é o Garrett Ramos, apicultor, apicultor, né? Aparador de grama. Ele tá meio ruim essa tradução, viu, pessoal? Da coisa, do texto. Porque eu mudei pro beta e ficou uma porcaria, convenhamos, né? Não sei como eu vou arrancar esse beta agora. Lori é a Lorian Wendel, né? A Wendel. Vendia fertilizantes, ama ensinar e amava. O Garrett, pessoal, ele tem cardíaca uma, luta três e tiro dois. Cardíaca, a Lori, ela tem... Passa a Lori lá do... Do New York and Daddy? Cardíaca uma, luta dois e horticultura um. Isso aqui é bom porque a horticultura vai cuidar da plantação. Mas como a gente não tem nenhum acampamento ainda, né? E o primeiro acampamento, ele não vai ter toda essa estrutura de você poder fazer o seu plantio, a sua horta, então, né? O seu pomar ali, no caso, né? Não vai ter, então não compensa pegar. Eu me peço essa daí aí, né? Então sobrou ali pra gente os irmãos rabugentos. Eu acho que esse, ainda, apesar dos pesares, é o melhor por causa de mecânica, né? Temos esse também, que tá com as estrelinhas aí, até que boas ainda, até, né? Se for ver. É, cardíaca um, a inteligência um, tiro, ele tem cinco estrelas, né? O Mark, o outro aqui, ele tem cardíaca e inteligência, luta e serviços... Ah, eu vou pegar esses dois, cara. Eu vou pegar esses dois aqui, vou mudar um pouco. Eu sempre jogo com aquele primeiro aqui. Eu sempre jogo com esses personagens aqui. Agora, eu não sei se eu começo com mecânica, cardíaca. Eu vou começar com mecânica, né? E agora, né? Ah, vamos começar assim mesmo, velho. Vamos voltar aqui com a nossa temperatura, vamos lá e ver. Esse jogo, pessoal, é bem legal. É um jogo que eu recomendo pra vocês, tá? Todos os jogos que a gente tá jogando, a gente recomenda, né? Pensamos aqui no começo com... É um bastão de baseball, vamos correr aqui, aqui pessoal, no começo tem algumas coisas que você tem que pegar já, no início, você muda a câmera aqui no direcional direito, o outro direcional, se estiver jogando o controle, você está jogando com o direcional esquerdo, você está mudando aqui, aqui é mira no LT, aqui é para você agarrar no RT, aqui o bastão está no X, o A é pulo, o Y normalmente é para abrir porta de carro, interagir com algum item, se você segurar apertado, você pode estar, bem vindo ao acampamento Osprey, entra no acampamento de refugiado, para abaixar, ah é, chegando o cara aí, para, para abaixar, você pode também finalizar o zumbi por trás com o Y, Se você chegar bem abaixado, você vai baixar aqui no direcional, afundando no direcional para baixo, você, abaixa né, quando você chega perto de um latão de lixo, alguma coisa, você pode basculhar, uma casa, um banheiro, por exemplo assim, se tiver, uma coisa para basculhar, eu aqui, eu ficava basculhando tudo, até achar tudo, essas coisas, as armas, elas tem limite de uso também, elas quebram né, elas não são infinitas, Você, quando você tiver lá, sua oficina de reparo, você pode estar reparando as armas, tanto de fogo, acho que é de fogo, mais de fogo né, e as outras demais armas, eu falei, tem uma caixinha Aqui pessoal, passa tudo correndo né, eu, sempre basculho essas coisas, se você, é segurar o Y apertado, pessoal, você vai poder basculhar, com o LB, ela já chama aqui um, uma bandagem, o que vocês tem que pegar ali, é, suprimento né, ali, é bandagem, essas coisas que você tem que pegar, e tem que pegar muito parafuso, Eu faço aquele componentinho, parecendo parafuso, materiais, você tem que pegar por causa de armas, essas coisas, você precisa reparar o carro, alguma coisa, você tem que ter isso daí, aqui tem uma outra caixinha, e o LB, você pode estar apertando mais rápido, pode fazer mais rápido, porém, para basculhar mais rápido, porém, ele faz barulho, e chama muita atenção do zumbi, e no início, você não pode ficar chamando muita atenção, porque você está fraco ainda né, então, não recomendo vocês apertarem o LB no início, pessoal aperta o LB toda hora, eu vejo só, pessoal, pessoal fazendo vídeo aí, esse jogo, pessoal, está mais experiente também, que é, os caras jogam aí, entendeu que joga aí, faz, acho que sete anos, seis anos, cinco anos, eu jogo, faz pouquinho tempo, esse jogo, eu gosto muito de jogos, desse estilo aqui, então, isso aqui foi um sonho realizado, que eu tive né, porque eu comprei esse jogo, vou tentar finalizar esse zumbi, para vocês verem como é que é, cara, você vai morrer se você não puder me assustar uma força forte, olha lá, peguei por trás ele aqui, consegui fazer a, a coisa, aqui no começo, o pessoal passa tudo batido, eu gosto de pegar isso aqui, porque isso aqui, tudo para que você pega tudo isso aqui, é, é, colossal morto com bifo, já tem missão de colossal morto com bifo, já tem missão de colossal morto com bifo, ah, negócio de recompensa, a gente continua, pessoal, missão como se tivesse continuado a missão, isso que eu estou achando estranho, eu fiz o início do jogo e continua lá, cara, ó, eu estava pedindo para mim votar na gente, recompensa, não é nada a ver, cara, eu iniciei o novo jogo e tá, continua como se eu não tivesse iniciado nada, tá meio bugado isso aí, eu vou acabar zerando todos os saves, eu vou votar do zero de novo, é isso que eu vou ter que fazer, porque, para ver se eu resolvo isso aí, vou fazer a verificação do jogo de novo, mas não tá adiantando muito também não, viu, se o jogo eu tenha travado, pessoal, ele é 60 fps, mas ele não tá ficando, porque ele não tá ficando 60 fps, o jogo aí, ele tá ficando sempre a mais, essa ideia atrapalha aí o cara, pra caramba, agora ele fica subindo, descendo, subindo, descendo, isso aí tá meio oscila, ele estraga, o pessoal não sabe, mas ele desgasta aí a questão de placa de vídeo, eu vou tentar aqui, ver se eu acho, pegar esse, esse zumbi aqui por trás, não tem mais nada aqui, cara, não é questão, olha lá, tem, tem item, ah, descobriu eu, se, danqueira, e quebrou, quebrou, quebrou o negócio, hein, cara, quebrou meu taco, cara, meu amor, e parabéns em falar com o Queen aqui, isso não é bom, nenhum sinal do exército, precisamos pegar o suplemento e dar o fora daqui, vamos pegar o suplemento, aham, pegar o suplemento e boa, cara, eu não vou, eu não vou ficar procurando exército, não tem ninguém, o exército, pessoal, na verdade, eles, essa vai ver a história aí, vou ficar fazendo spoiler, não sei se vocês verem, mas só, se bem que ele, o exército, ele não tá aqui, ele tá só uma soldada ali, e é uma, que é uma, eu vou ter, como é que é, como é que é, como é que é, já até esqueci, como é que é, como é que é o inventário mesmo, ué, peraí, ué, o inventário não tá abrindo, queridão, ué, não tá abrindo o inventário, meu, deu pau no controle, pelo jeito, não, pau no controle não, deu a configuração do, 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 esse time tá errada, alguém deve ter mexido, peraí, é pra variar aqui, pessoal, a gente ainda tem umas pessoas aqui, nossa, a região é pra atrapalhar a gente, não tem pra tá atrapalhando, deixa eu pegar, esse elemento, ó lá, ele apareceu agora, o negócio, e eu esqueci de abrir de novo, né moça, e pegar, ele tá aparecendo só por ali agora, cara, vou ter que ver o que aconteceu no controle depois, eu só trouxe pra mostrar pra vocês o início, oi, aqui, do jogo, o jogo eu chamo State of Decay, é um jogo bem legal, nossa, agora sem uma arma, vai ser duro, cara, como que eu vou fazer? como que eu vou fazer sem a, é o controle que tá com pau no Steam, né, vou ter que acertar pela entrada dele de novo, não adianta apertar aqui, perdeu a configuração do controle lá no Steam, cara, e eu nunca mexo nisso aí, cara, é que eu fiz, acabei verificando, fazendo a, 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 fazendo a verificação do jogo, acabou perdendo a configuração de novo, cara, é pra quebrar as pernas, né, ali embaixo, no, no, você pode mudar aqui no de pede, a, a, a questão dos itens que você tem ali, tá vendo, ó, alimento, lanche, né, aqui, a bandagem, eu não deixei você, cara, nós estamos sobre isso, você só veio porque você esqueceu de ter seu trabalho, como é que dá pra ir ali agora? oh, oh, a caixinha ali dentro, mas não dá pra ir ali, cara, tá de pé que tô cansado também, mas sem, mas tem coisa mesmo, cara, agora sem arma que ficou com você, cara, tem uma coisa pra me defender, ferrou, vou ter que achar uma outra caixinha, pra eu não conseguir mudar pro, pro stack-up aí, essa chave de roda aí, ah, é aqui que vai entrar ou não, vamos ver, no começo também apoiando, mudou toda a configuração, cara, a minha ferrou comigo, ferrou comigo, cara, vou equipar que isso aqui, porque eu tô sem nada, aqui eu vou pegar, deixa eu ver aqui, isso aqui tem uma caixinha, que isso aqui deve ser por lá, cara, porque não dá pra pegar essa caixa aí, peraí, deixa eu ver, dá pra eu conseguir pegar por aqui, ah, dá pra pegar por aqui, ela tá na parede, ela não tá do lado de lá, é um jogo bem legal, pessoal, não se esqueça que tá deixando o like, se inscrevendo no canal, aí tem um mural, nós juramos proteger essas pessoas, não podemos abandoná-las em um momento de necessidade, junte-se a nossa causa, salve nossa nação, nós somos a garra vermelha, essa garra vermelha, é uma, é um grupo, né, aí, então, eu entendo com o mercenário, tem uma florzinha ali, e ali, precisamos pegar, cara, pegar o item, cara, para de frescura, eu não sei toda hora, para isso daí, mas isso daí é só, se você quiser, conversar com ele, tem ali a missão, que a gente precisa passar, eu vou pegar os itens, todos os itens, que tiver aqui, antes de prosseguir, de prosseguir, falei errado, porque eu falei que eu ia fazer, isso eu vou fazer, né, eu não vou, voltar atrás, de não pegar nenhum item, mais uma bandagem, mais uma bandagem, ali tem um zumbi, que eu vou tentar pegar por trás dele, né, tem aqui que você ir mais rápido, assim, vai pra lá, não vem não, ai ai ai, todo mundo veio aqui, parabéns, parabéns, todo mundo veio junto aqui, vieram, mas não teve graça, não vem com graça aqui não, o brigo não tem graça, o negócio é o seguinte, eu já refletei 3 zumbi, de uma vez só, tá vendo, depois que você joga um pouquinho, você pega bastante experiência, né, na questão de, de ataque, você acaba não, machucando, não recomendo fazer isso, que eu fiz agora, também é só de 3 zumbis, se fosse no letal, o negócio já ia enrolar, se fosse no selvagem, então, esse tem que estar bem experiente, também, pra fazer um negócio desse, não nem faço, não é recomendável, tá mais, tá no início, nessa não sabe jogar, aprofunde-se mais, aqui na portinha, aqui, eu não sei, rapaziada, toda vez que eu tento, de todas, aquela lanterna, eu preciso entender, porque, ah, é aqui que abro, o período do inventário, tô dormindo, pessoal, não tá com problema, o controle não, tô dormindo, é, você pode pede, pra baixo, que você abra o inventário, ali, pra você estar podendo, se inventar, em cima, você pode apertar, o LB, pra você mudar, ali, seu personagem, pra você ver, como tá ali, as habilidades, e aqui, também, se ele tá contento, estável, a energia dele, dos atributos, que ele tem, ali, a mochila, ali, só aparece, esses dois, por enquanto, no início, a gente não chegou no acampamento, a lanterna, é pra cima, no, no DPL, você voltar aqui, no B, no, no controle, e, pra você interagir, com o teclado, pessoal, é o WIF, que mexe com os, eu joguei, muito pouco, com o teclado, eu, meio ruim, o outro controle, meu, acabei jogando, com o teclado, mas, eu, muito pouco, eu, gosto muito, de jogar, pra mim, ele é mais responsível, do que o controle, como eu, já estou, acostumado, a jogar no controle, eu, estou jogando, ah lá, ele pegou o cara, não sei de onde, que surge esse cara, sai meu amigo, corre, corre lá, meu filho, corre, esse zumbi, que eu, não entendo, de onde ele vem, cara, ele surge, do nada, nele, ele tá, parece assim, ele foi contaminado, agora, seu companheiro, foi contaminado, né, e agora, a gente precisa levar, ele pro resgate, o problema, é que ele, ele tá aqui, esse zumbi, eu não vejo ele, esse, esse, eu, parece que, nem se ele tivesse, spawnado, cara, isso, a parte do jogo, eu, não entendo, ele, eu, acho ela, meio estranha, né, sempre falo, todo mundo, fala a mesma coisa, todos os, todos os players, que jogam, esse jogo, falam a mesma coisa, falando que esse jogo, ele tem esse, esse negócio estranho, falando que o, o zumbi, aparece do nada, e parece mesmo, cara, eu, não vejo, esse zumbi, aí, do nada, ele aparece, ali, e acaba, mordendo, seu companheiro, você não tem como, salvar ele, na verdade, na realidade, né, eu, nunca, consegui, chegar ali, antes que ele, seja, mordido, acho que tem que, acontecer isso mesmo, esqueci de ler, aqui, para vocês, o negócio, é um texto, muito grande, amém, apertar, aqui, para ver, o texto, que é bom, novo, esse texto, aqui, instruções, do acampamento, ospre, vocês, pausa, em, vê, lá, senti-los, vandalismo, e comportamento, e disciplinado, sem barulhos, altos, depois do pôr do sol, os suprimentos, não autorizados, serão confiscados, não é permitido o uso, de instalações, em dias de higiene, não designados, permaneça sempre dentro, do seu setor de habilitação, designado, os evacuados, não podem sair do acampamento, sem autorização do gabinete, de controle civil, relatar qualquer doença, ou morte imediatamente, então, pessoal, é isso daí, esses bilhetinhos, normalmente, você tem que ler, porque, às vezes, são missões, né, você vai ter que fazer, ou instruções, em algum lugar, que você precisa ir, então, eu recomendo, que vocês leiam, a maioria desses bilhetinhos, é importante ler, esse bicho, é realmente, é chato, você parece que, você nunca se enganou, antes, eu não lembro, a parte que tem, um outro lugar, que dá para ir aqui, cara, agora, eu vou largar, aí, então, outro lugar, que você vai aqui, você consegue, pegar um outro item, eu não sei, onde tem que ir, agora, eu perdi, já, aqui não é, e o zumbi está ali atrás, já, daqui a pouco, eles estão em cima da gente, acho que não chega a explorar, aquele portão, eu acho, já teve um grito, de um zumbizão, um zumbi, mas, aqui não dá para abrir, tá vendo, vamos lá, vamos correr, um pouco mais rápido, e aqui, vai ter que passar, uma outra parte, deixa eu ver, se não é aqui, não, sai, cara, lanterna, agora, essas horas, já estamos, já perto do, opa, opa, toma, pegou, meu sapato, eu nem tinha visto, que eu estava zumbi no chão, cara, passei batido, tem algo errado, parece que estou pegando fogo, ah, que bonito, aprofunde-se mais no acampamento, está falando lá, encontrar algo, para ajudar o Kukukin, né, ah, é ali que tem que entrar, ali no mapa, você pode ver, pessoal, quando for ali, um zumbi especial, ele vai aparecer, no mapa diferente, foi a facãozão, cara, não sei se eu peço, pegar o facão, já, vou mudar para facãozão, vou abrir o vental, já, o vental está cheio, essa mochila, que a gente está bem pequenininha, aqui fora, acho que dá para pegar, tem mais itens para pegar, aqui mesmo, estava pensando, onde estava o item, que eu pegava sempre, e é isso aí, agora está com um erro, lá naquele negócio do save, está falando, que nem se eu tivesse, que fazer a missão do colossal, lá da outra missão, da outra comunidade, tem nada a ver, que vai ter uma parte, que vai ter que passar, ainda, um monte de zumbi, ali, ou a gente mata, a gente passa, abaixaram, mas eu acho, que a gente vai precisar, é, matar esse, pegar esses zumbis aí, não vai ter como, ah, não dá para passar despercebido, se você quiser, se você quiser, pegar um por um, você pode, você decide, mas, eu não lembro, se precisa, pegar todos esses zumbis, não cara, tem bastante zumbi, olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis zumbis, tem seis zumbis, não sei se eu vou pegar, esses zumbis aí, não cara, então ele passar batido aí, ah, tem muitos zumbis aí, para chamar atenção, se ele fosse um cara, que ele não chamasse atenção, daria para pegar, todos os zumbis, eu acho que eu vou, ah, que bonito, ele chamou a atenção, do zumbi aqui atrás, e um zumbi vindo aqui, por trás da gente, nem vinha, vê se ele vai ver eu, viu, ih, tem muitos zumbis, marquei touca, olha, eu tomei tudo, cara, to bem, to não, fala sério, hein, o homem do facão, então pessoal, meu nome é Patrick, esse vídeo, ele vai ser lançado, tanto no canal, PGS Iron Games, como no Force LBR, peço que vocês, se inscrevam no canal, estamos aí no início, do melhor jogo de zumbi, aí da história, para mim, o State of Decay, estamos no início, bem no início do jogo mesmo, ai, lascou, raio gritador, lascou, o bicho chato, e lá, e esse, e esse, e esse bicho é chato, hein, meu amigo, e esse é fogo, por mim, sobrou 3 zumbis, para mim, ele se presente, e aí, 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 ali tem, do lado, pessoal, aquela barra azul, ali, é o seu, a sua estamina, né, se ela tiver muito baixa, você não consegue fazer nada, esse campo foi decomissionado, did you decomission the food too, we haven't eaten in days, strategic redeployment of resources, the brass pulled the whole op, the army's gone, my friend, except for the few misguided fools, who thought they could still do some good here, seriously, dude, it's like my fucking blood is on fire, uh oh, I've heard that symptom before, my friend got bit by a real nasty zombie, with blood all over it, yeah, normal meds won't help, better head to the S&B, and pray the doc still has what you need, a gente tem que seguir levar ele aqui pro médico, mas que não sei se você leu ali, se vocês lerem no livro, opa, acho que não tem nada aqui assim, se vocês lerem aqui, pessoal, vocês vão ver que tem o médico, levar o pouquinho pro médico, o médico ele vai falar o que você tem que fazer, não tem nada aqui em cima não, lembro mais, acho que não deve ter nada, vamos lá, eita aqui, pode vir, ah, é todo de presente aqui, ó, o médico lá, a gente perdeu na gente, não tem nada, não tem nada, ah, é a médica, isso aqui é a médica, não é o médico, não é o médico, o médico é lá no outro que eu fiz, você não deveria estar aqui, você é médica, o soldado lá de trás, nos mandou aqui, para procurar por você, ele nunca desiste, não é o que você precisa, meu amigo foi mordido, ele disse que seu sangue está fervendo, entendo, é melhor ver comigo, eu não vou ficar lendo tudo, pessoal, qualquer coisa, vocês leem, eu vou ler os textos menores, eu vou ler tudo, a legenda de baixo, entrar aí, para pegar as coisas, as coisas, uma taxa, atenção, não esqueça, está deixando o like, se inscrever, estamos no início aí, pessoal, eu vou até o acampamento, para a gente finaliza o vídeo, esse vídeo vai ser lançado, tanto, eu peguei a peça sanguínea, você tem que pegar, essa amostra, essa peça sempre, para poder fazer os antídotos, para a sua comunidade, sempre você vai estar pegando no início, você tem que estar pegando sempre isso, é sempre, não é no início, você vai ter um estoque bom, eu tenho um estoque bem grande, então, no início, você vai ter que estar pegando, porque no início, você não tem nada, não é, não vi nenhum remédio, mas encontrei isso, dar as amostras da peça, para a cruz, para a cruz, a minha mulher é cruz, a gente fazer de tudo, para não perder a América, que é importante, a minha mulher é importante, a minha mulher é importante, eu vou ter uma enfermaria, a minha mulher é uma nova dose, a menos que você saiba, a minha mulher, a minha mulher é diferente, tem que ter noção, a minha mulher é a medicina, tem que ter noção, de enfermaria, pelo menos, você está lançado no voo, Se você ficar, eu tenho que ficar. E aí, todos morreram. Charli foi embora, mas esse cara ainda precisa de sua ajuda. Ok, mas eu preciso dizer o meu amor, você sabe? Make it quick. Nós não temos muito tempo. Ei, eu preciso de sua ajuda com algo. Aquela coisa em casa, que era uma pessoa. Charli e eu? Nós somos todos nós tínhamos. Há apenas uma opção agora. Mas eu não tenho a força. Fale com a cruz. Entendido. Aceitar a arma do médico, por favor, fique com essa arma. Faça o que eu não consigo fazer. É, sobor pra mim, né? Para variar. Vamos lá, aquele arminha. E parte. Aqui embaixo, pessoal. Veja isso aqui. Já não tem a opção de mudar a arma, não, cara. Pulo. Ali você consegue mudar a arma, cara. Ele não está mudando. Tem a opção de facão ali. Ah, eu não uso isso aí, cara. Ah, eu já fui. Eu usei a bandagem. Não tem a opção de mudar a arma, né? Cara, eu estou desculpado. Eu sei que eu vou me pular. Mas por favor, não deixe-me ir assim. Não tem a opção. Você tem que ter a opção de mudar a arma. Ah, ela está errada também, né? Ué. Ela está em primária. É, ela está em primária. Ela está em secundária. Ah, não. É que a primária é aqui, ó. Ela está para mudar para... O facão, cara. Não está querendo mudar. Não está nem aparecendo para mudar. Ele vai ficar só para a cara de beta aí. Tem que ver. Por que que não está mudando agora? Ah, não. Está automático. Ah, não. Ali é só para mudar a arma de fogo, pessoal. Fala nas linhas. Estou dormindo. Você acorda muito cedo. Aí você vai cuidar. Fica dormindo. Mas eu estava pensando se eu ia gravar esse jogo mesmo. Vamos acelerar aqui no começo. Agora ela vai colocar. Daqui a pouco ele fica automático. Já está automático agora? Não está automático não. Automático é agora. Início, ó. Início.